Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cfaz.ms.gov.br.refis2024, consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Tudo bem? Quinta-feira, 24 de outubro, ao vivo, nas plataformas digitais e na sua TVCHD, canal 13.1. Bom dia, Mari Pink Verdun. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia também pra nossa audiência. Nesta quinta-feira, meu amigo, quinta-feira, 24 de outubro de 2024, Israel Espíndola. Oi, você viu? Pois é, eu vi. Sabe o que isso significa? Que estamos a dois meses da véspera de Natal. E se você não sabe, a véspera de Natal... Ai, ai, que dia emocionante. Sim, porque a véspera de Natal também é a véspera do aniversário do nosso apresentador mais bonito. É, roo, 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 roo. Olha só, você vê como são os amigos, né? Olha só. Dia 24, gente, ele comemora mais um ano de vida. 60 anos, hein? Quem diria? Tá uma vergonha nessa cara, tá doido pra fazer 60 anos, mas vai demorar. Vamos chegar ali capengando, mas vamos chegar capengando. Pois bem, gente, 24 de outubro, estamos aí a dois meses, né, da véspera do Natal, tá chegando, mas também estamos a duas semanas da entrega da Casa dos Sonhos. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa promoção, que amanhã tem sorteio pra você que comprou nas empresas parceiras, viu? Muito bem, dona Mari Verda. E sabe que dia é hoje? Que dia? Além de ser o dia mundial de combate à poliomielite, 24 de outubro, a qual daqui a pouco nós iremos mostrar uma reportagem muito bacana sobre esse dia. Então, mamãe e papai, fiquem atentos com a cardeneta de vacinação do pequenino. Isso mesmo. Hoje também é véspera de feriado. Véspera de feriado? Exatamente, porque o dia 28 é celebrado o dia do funcionário público e Três Lagoas antecipou pra amanhã. Olha, que bacana! Então amanhã as repartições públicas municipais não terão expediente. Olha, essa informação boa pra você que tem alguma coisa pra resolver amanhã, já fica o alerta que amanhã tá todo mundo de folga, certo? Certo? E olha, a gente vai falar também sobre INSS que desmente o corte da aposentadoria para os idosos, viu? Olha, o Procon fiscaliza supermercados para retirar marcas de azeite que são impróprios para o consumo desse pote. Pois é. Daqui a pouquinho também, Israel, tem previsão do tempo, tem previsão de chuva forte para Três Lagoas. De novo? E menino, lá fora tá quente, viu? Não tá 42. Típico. Não tá 40, mas assim... Típico daquela época assim, vai cair. Vai. Vai. Aquele solzinho ardidinho que tá falando assim, ó, daqui a pouquinho ela vem. Vai vir. Igual ontem quando nós estávamos indo embora e ela chegou tinindo. Tinindo. Muito bem. Ah, se você já tá dando uma olhadinha aí no céu aí do seu bairro, já comenta com a gente. Israel, aqui tá armando o temporal, não, tá tudo tranquilo. Mas a Mari já vem aí com a previsão do tempo. E no setor policial, acusado de latrocínio, roubo seguido de morte, é preso lá na Vila Piloto. Pois é. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Muito bem. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, nós vamos falar de uma aluna de escola pública aqui de Três Lagoas, que foi destaque em uma Olimpíada de Astronomia. Já já, todos os detalhes. Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas oferece cursos de qualificação profissional. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem sobre esse assunto. TVC Agora Facebook.com.br JPUsms Facebook.com.br Cultura TVC Por lá, você pode curtir. Me diga. Você pode compartilhar. Me diga. Você pode comentar à vontade a nossa live, que é... Hoje é quinta-feira. Será que vai bombar de novo ou não? Eu acho que sim, Israel. Até porque, gente, hoje é o dia preferido do Israel da semana, viu? Então, ó... É, mas olha, do jeito que tá indo, eu já não sei mais que quietinho. Não comenta, não. Ô, amigo. Vamos dar as mãos. Eu sou seletista também. Já tá aquele desespero. Não, Israel, quinta-feira é um dia muito legal, cheio de energia. Então, ó, tem que ser seu dia preferido, sim. Então vai lá no Facebook. Inclusive, essa live, gente, a gente faz isso exatamente pra você. Pra você que tá tanto no ao vivo, quanto pra você que não pode assistir agora. Mas depois você pode ir lá ver alguma informação. Quer saber dessa informação aí do NSS, de fake news? Você pode correr lá no Facebook, entendeu? Quer saber quem são os ganhadores da promoção A Casa dos Sonhos? Vai lá no Facebook depois. Olha aí. Então, ó, tudo fica salvo lá. Tudo que vocês estão acompanhando aqui tá lá no Facebook. Facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Você sabe que Três Lagos tá chegando gente nova, né? Tá chegando? Sim, o pessoal tá vindo pra trabalhar. Todo dia tem gente nova chegando. Então já compartilha a nossa live pra eles ficarem bem informados também. Muito bem, Dona Mari Verdão. Vi que a sua voz está, olha... Você viu? Tá voltando. Eu acho que tá 95%. Nossa, você viu isso também? Mas também, né? Viu, Isa. Água, soro, inalação que eu tava fazendo. E parou de ficar nos perigos noturnos da vida. Isso é muito importante. Não, isso eu também faço, mas agora só como. Porque o sereno faz mal. E a senhora gosta de ficar nos perigos noturnos dessa vida. WhatsApp na tela. Esse aqui é o nosso WhatsApp, o fuxiqueiro online. Mande pra nós a sua mensagem de texto. Mande pra nós a sua nota de áudio. Mande pra nós a sua foto. Assistindo o TVC agora. Faz uma selfie. Eu, você e o Israel aí. E manda aqui pra gente. Ou faça uma foto da sua família também. Também. Poxa, Guita. A gente gosta tanto de ver vocês. Pode mandar. Se você tem uma fofoquinha que você não quer que a gente conta seu nome, você conta também que a gente conta a fofoca aqui, mas a gente não fala seu nome. Não, acho que eu tenho um pra te contar envolvendo aquela pessoinha. É. Vou te contar. Tá vendo? É assim, gente, ó. 3509-7500 é a nossa central de prêmios. Isso mesmo. Lá, meu amigo, você manda a palavra tudo e aí é só cruzar os dedinhos e chamar a fé, a sorte, porque lá tem prêmios diários. E por que eu falo central de prêmios todo santo dia? Porque o grupo RCN, que é o detentor dessa central, faz sorteios na Band FM, na Cultura FM, na TVC e também nas plataformas digitais. Exatamente, gente. Inclusive, hoje não, mas na próxima quinta-feira nós teremos o sorteio de quatro vale-brinquedos no valor de R$500,00 e também uma linda casa de bonecas. Olha. Você pode concorrer através... Cadê a foto que a senhora prometeu pra gente? Calma que tá chegando. Nossa, mas tá desde junho prometendo a foto. Aí eu vou fazer a foto, aí eu vou fazer... E não faz. Calma que tá chegando, vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. Quanto ganhada. Nem você viu ainda. Pois é. Pois é. E fica aí. Eu quero ir lá, você não deixa. E você que tem que ir, não vai. Eu vou sim. Eu vou sim. Vou sim. 3509-7500. Já manda aqui. Esse WhatsApp vai aumentar as suas chances. Mas você pode também comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code. Daqui a pouquinho a gente vai falar quais são elas dessa promoção aqui. Vou sim. Tá certo? Tá tudo certo. E agora? Nós vamos? Vamos. Você vai pagar um sorvete? TVC Agora. Está no ar, gente. TVC Agora. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-sol fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão. Lojas G. A gigante do celular. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999 atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de dois mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa IC. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Quinta-feira e olha só, gente, a mínima registrada aqui em Tras Lagoas hoje foi 23 graus e a máxima prevista é 34 graus. Seguimos ainda com previsão de chuva, viu? Principalmente agora à tarde e tem um alerta de tempestade. Estava vindo aqui para os estúdios e olha, tá calor lá fora. Não temos aí 40 graus, né? Mas 34 graus, meus amigos, e o sol tá ó ardido aqui na nossa cidade. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para mostrar para vocês como que tá o tempo. Olha só, em comparação com ontem, hoje nós temos menos quantidade de nuvens no céu aqui em Três Lagoas, né? Mas a previsão de chuva é a qualquer momento, em áreas isoladas, inclusive na parte da tarde desta quinta-feira. Imagens aí, né, da capivara ali se refrescando no nosso cartão postal, na nossa lagoa maior aqui de Três Lagoas. Porque como eu falei para vocês, a temperatura, né, tá amena aqui em Três Lagoas, porém o calor continua e o sol parece que tá assim, ó, implorando por uma chuvinha. Já vem avisar, né, que daqui a pouco tem chuva aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. E na sexta-feira, gente, mais chuva. Então, olha, a chuva que nós estávamos precisando, né, nesses últimos meses aí de tempo seco, ela chegou. Vamos conferir aqui como que fica, então. Olha só, amanhã Três Lagoas mínima de 24 e máxima de 35 graus. Brasilândia mínima de 25 e máxima de 34. Água clara mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 24 graus e a máxima de 35. Paranaíba mínima de 23 e máxima de 34. Inocência mínima de 23 e máxima de 34 graus também. Todas essas cidades com previsão de chuva, principalmente no período da tarde. Israel. Muito bem, vamos falar de ações para o turismo aqui em Três Lagoas, que foram debatidas durante um evento nesta quarta-feira. O foco, né, da ESG e Certificações Internacionais. O evento discutiu iniciativas que visam transformar o turismo de forma mais sustentável e inovadora. Acompanhe a reportagem. O encontro aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal e foi idealizado pelo SENAC de Mato Grosso do Sul em parceria com outras instituições. Durante o evento foram discutidas ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo na região. O encontro contou com a palestra de Aline Nand, coordenadora de projetos do Instituto DEL, que abordou a importância da sustentabilidade e das práticas ESG. Bom, a proposta desse evento, né, é debater sobre o tema da sustentabilidade e das práticas de sustentabilidade para atividade turística e começar a promover esse diálogo entre os empresários e as forças produtivas, mais o poder público, de que tipo de turismo a gente quer promover dentro do território e como que a sustentabilidade pode promover, né, a capacidade de ampliar os negócios locais, mas também que a gente possa cuidar das pessoas, do meio ambiente, enfim, né, e que esse movimento, então, ele comece, de fato, a dar estrutura para que as ações que estão sendo planejadas aqui no território, elas possam conversar com posicionamentos também para esse tema. As ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo foram abordadas com base em pesquisas realizadas com empresários locais. A proposta da Fecomércio, né, no primeiro ciclo, foi entender como que a atividade turística e os empresários do turismo, eles têm percebido a dinâmica da atividade turística, né, quais são as oportunidades, quais são os desafios, e dentro desse levantamento, né, entre a dinâmica voltada para a questão das dificuldades de mão de obra, das oportunidades que cada território tem também de capacitar e qualificar pessoas para trabalhar dentro da atividade turística, veio toda essa dinâmica voltada para a sustentabilidade e também para a inovação, ferramentas que trabalhem, né, as práticas voltadas à tecnologia para fortalecer também a atividade turística. E a partir disso, então, né, o desafio é fomentar esse diálogo entre os empresários e aí as práticas de sustentabilidade, elas aparecem como uma oportunidade para o território. Por isso, a promoção desse evento também é integrado, né, nessa tarde, enfim, para que a gente possa estar debatendo sobre esses temas, qualificando o trade para falar sobre sustentabilidade e, a partir disso, então, traçar uma caminhada conjunta, né, de como que, de fato, as empresas aqui do município podem se tornar mais sustentáveis a partir de programas de certificação e ações também que vão ser promovidas aqui no município. O representante da Instância de Governança Regional da Região Turística da Costa Leste, Estênio Congro, destacou a importância de eventos como este para o turismo. Agradeço ao SENAC por trazer esse conhecimento para Três Lagoas, para a Costa Leste. É importante a gente abordar esse assunto porque quando a gente vê o turismo como atividade econômica, ela é uma empresa. Então, muitas das empresas estão adotando o ESG, né, que é o ambiental, é o governamental e o social. Então, a gente trazer para a nossa realidade, para a tendência e para o lugar onde Três Lagoas quer se posicionar, nada mais importante do que a gente estar atento a esses índices. Três Lagoas tem todo um potencial turístico. A cidade é cercada por rios, mas apesar de todo o potencial, o turismo ainda é pouco explorado e reconhecido nacionalmente. Estênio acredita que a partir de iniciativas como essa, Três Lagoas possa apresentar um salto significativo para melhorar o turismo. É, a gente está num momento que a gente tem o produto, mas ele não está na prateleira bem apresentado. Então, é o momento da gente olhar, se estruturar, colocar um olhar diferenciado para o turismo aqui, vovim, curtir essa experiência, qual que é a sensação que ele vai ter, né. O turismo nada mais é do que boas lembranças, recordações. Então, é isso que a gente está começando agora, a deixar Três Lagoas com forma, eu como representante da região turística, não só Três Lagoas, né, de toda a região, deixar a região turística de forma atratível. E mostrar que as nossas potencialidades, as nossas belezas rurais, náuticas e gastronômicas são boas o tanto quanto, né, regiões vizinhas. Mas, nosso convite é que conheça Três Lagoas, conheça Costa Leste, que produtos e experiências boas nós queremos proporcionar. A diretora de turismo, Lidiane Ferreira, também participou do encontro e destacou que ações como essa contribui com as iniciativas do poder público, que contribui para articular o desenvolvimento do turismo. Nós somos o braço de articulação entre as instituições, que são muitas das reassociações que vêm fomentar o turismo. Então, nós estamos aí no meio com uma articulação junto com a IGR Costa Leste, junto com o Sistema S, que é importantíssimo para a capacitação e o fomento do turismo sustentável aqui na nossa cidade. Uma ótima iniciativa. Três Lagoas tem tudo para ser aí também, não só a capital da celulose, mas também um dos pontos de referência para o turismo. Temos o turismo de negócios, que segue aquecido o ano todo, né, que são os trabalhadores que vêm até o nosso município, empreendedores, gestores, executivos dos negócios. Esse vai bem, obrigado. Agora, precisamos destacar agora também o turismo de passeio, a pesca, o turismo de esporte, as pessoas que vêm praticar o esporte aqui em Três Lagoas. Domingo passado, nós tivemos uma corrida de rua. Neste domingo, nós teremos uma meia-maratona. Atletas de outras cidades vêm para participar dessa competição. E a gente tem que oferecer o melhor para essas pessoas que possam, como o próprio Stene disse aí, levar boas recordações, tá certo? Mari Verdana. Olha, vamos falar de Sete Farma, porque é onde a sua saúde e comodidade são prioridades. E, ó, gente, tem a entrega mais rápida da cidade, garantindo que você receba todos os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado, é? Pois eles sabem o que cada cliente merece, aquela atenção única. E aqui em Três Lagoas, contamos com quatro lojas completas em locais estratégicos da cidade. Exatamente. A Sete Farma está sempre próxima de você para melhor te atender, viu? E pode confiar na qualidade dos produtos e também na eficiência de todo o serviço. Uma dica? Peça já o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Sete Farma está aqui para cuidar de você e também da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel. Muito bem, dona Mari, agora vamos direto para Campo Grande, porque por lá foi deflagrada uma operação e o Gerson Vassoff traz os destaques para nós desta operação envolvendo aí os magistrados. Gerson, bom dia. Bom dia para você, Israel. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Isso mesmo, viu? Hoje, quem andou pelas ruas da capital nesta manhã pôde aí acompanhar a movimentação de policiais federais em diversos pontos aqui de Campo Grande, tá? Eles cumpriram mandados de busca e apreensão aí, 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, em diversos locais, escritórios de advocacia, casa de desembargadores, tribunal de justiça e também no fórum. Então, em diversos locais de Campo Grande hoje, os policiais estiveram presentes. Bom, essa é uma operação deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Federal, a operação O Timarátio, ela investiga um esquema de corrupção e também de venda de sentenças aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Até o momento, nessa operação, cinco desembargadores foram afastados dos seus trabalhos no Tribunal de Justiça, tá? E eles estão sendo, então, investigados, inclusive, policiais estiveram na casa desses cinco desembargadores também. E onde os policiais estiveram também foi na sede do Tribunal de Justiça nessa manhã, viu? Eles estiveram por lá e lá eles, então, fizeram buscas nos gabinetes desses cinco desembargadores e também em mesas de assessores por lá, tá? Eu pude acompanhar essa investigação deles durante essa manhã, lá na sede do Tribunal. Eu consegui ver eles ali saindo com malotes de documentos e também retiraram um cofre de dentro do Tribunal de Justiça. Esse cofre que provavelmente não conseguiu ser aberto ali dentro do Tribunal, então ele foi levado para ser feita a investigação e a perícia nele, tá? Esse cofre era do gabinete de um desses desembargadores, Então, essas são algumas das diligências aí que foram cumpridas nessa manhã e que eu pude acompanhar também, tá? Esses afastamentos desses desembargadores foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, que também, então, autorizou a Polícia Federal a cumprir com o apoio da Receita Federal 44 mandados de busca e apreensão e, entre eles, outros aqui na capital também, tá? Também foram afastados dos trabalhos, além desses cinco desembargadores, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Osmar Domingues Jerônimo e também seu sobrinho, também servidor do Tribunal de Justiça, Danilo Moia Jerônimo, tá? Bom, esses cinco magistrados afastados vão ter que usar a tonozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas que ainda estão sendo investigadas, tá? Segundo essas investigações, entre os crimes cometidos por esse grupo estão lavagem de dinheiro, mistoção, falsificação e organização criminosa, além de corrupção e venda de sentença, que eu já havia falado antes, tá? Essa operação que está sendo realizada hoje aqui em Campo Grande é fruto de três anos de investigação da Polícia Federal. Então, ainda está em andamento aqui na capital. Nesse momento, eu estou em frente à sede da Polícia Federal. Nós da imprensa estamos aguardando eles darem algum posicionamento e mais informações. Então, eu continuo por aqui. Mas para quem quiser saber todos os detalhes dessa operação, Israel, já tem matérias lá no nosso portal RCN67, é só ficar de olho. E também nas redes sociais da Rádio CBN, nós também falamos sobre isso, viu? Certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, você tem a preferência, pode nos chamar. Caso contrário, basta acessar o portal RCN67. Hoje, 24 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Poliomilite. A data serve para lembrar e reforçar a importância da vacinação. Acompanhe a reportagem. É muito mais que um ato de amor ou um gesto tatuado no corpo. A farmacêutica Regina Dias mostra orgulhosa a cardeneta de vacinação da neta, a Sofia Helena, de um ano e seis meses. Como a mãe da menina precisou estudar fora do país, a tutela da filha ficou sob os cuidados da avó. Assim como foi com os filhos, ela nos contou que segue a risca o calendário de vacinação com a neta e, principalmente, a vacina contra a poliomilite. É muito importante essa vacinação para, como eu falei, o sistema imunológico e prevenir esse surto, porque a paralisia infantil não tem cura. Tem a prevenção, que é a vacina. Não tem medida. Amor de vó é maior que amor de filho. A poliomilite, também conhecida como paralisia infantil, foi quase completamente erradicada, com uma redução de 99,9% nos casos em todo o mundo. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde disponibilizam da vacina contra a poliomilite. Segundo os dados do setor de imunização, em 2023, o município atendeu a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 1.820 crianças. 95,89% do público infantil foi imunizado. Em 2024, já foram aplicadas 1.204 vacinas, o que corresponde 93,86% do público infantil está imunizado. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja. Quando a gente fala o comparativo do ano de 2023, nós encerramos o ano com mais de 95%. Então, nós temos em torno de 700 crianças a serem vacinadas para a gente conseguir atingir a nossa meta. Então, ainda não atingimos. No ano passado, nós passamos de 95%. Esse ano, a gente ainda não conseguiu os 94%. Então, a gente tem até o final do ano para poder estar fazendo a busca ativa de em torno de 700 crianças para a gente conseguir cumprir o mínimo que nós temos que cumprir, que são os 95%. Isso não é apenas um número. Isso é uma questão de nós mantermos as nossas crianças livres da doença, que é a poliomielite ou a paralisia infantil. A coordenadora fala ainda sobre a decisão do Ministério da Saúde em trocar a vacina. A vacina oral da poliomielite foi substituída por dose ainda mais segura e eficiente. A mudança acontece a partir do dia 4 de novembro e em Três Lagoas, 3.260 doses serão devolvidas. Nós estamos vacinando normalmente a vacina contra a poliomielite em todas as unidades do município. Quando a gente fala do esquema menor de um ano, que é o bebezinho com dois meses de vida, quatro meses, seis meses, que são o primeiro, segundo e terceira dose, essas doses estão sendo ofertadas normalmente nas unidades. A novidade que está tendo é em relação à vacina dos 15 meses, que é o primeiro reforço. Antes, nós fazíamos, até o anterior ao mês de setembro, nós fazíamos a vacinação de reforço com a vacina oral, que é a que a gente chama gotinha. A diferença é que agora, essa vacina com 15 meses, ela vai ser feita com a vacina injetada. Então, o reforço de 15 meses está temporariamente suspenso em todo o país. Assim como no restante do Brasil, nós estaremos autorizados a fazer o reforço dos 15 meses apenas a partir do dia 4 de novembro. Até lá, a gente só está vacinando o primeiro, segundo e terceira dose. Lembrando que a nossa cobertura para essas crianças, até a terceira dose, nós estamos em torno de 94% e também, quando a gente fala do reforço de 15 meses, nós estamos com 93,58%, ou seja, quase 94%. Lembrando que nós temos o compromisso, junto ao Ministério da Saúde, de vacinar pelo menos 95% da nossa clientela. É importante destacar que a vacinação contra a poliomielite, a primeira, segunda e a terceira dose, está acontecendo normalmente. É apenas o reforço para 15 meses que foi suspensa, mas irá retornar no próximo dia 4 de novembro. A substituição no Brasil foi amplamente discutida em reunião da Câmara Técnica Assessora a Imunizações e recebeu o aval do colegiado. A decisão contou com a participação dos representantes de sociedades científicas, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, como ressalta a coordenadora Humberto Zambuja. Mas a vacina oral contra a poliomielite vai ser descontinuada. Por quê? A partir do momento que nós não temos mais, nós estamos há 37 anos sem casos de poliomielite no Brasil. Então, a partir do momento que nós não temos mais a circulação do polivírus selvagem, a gente entende que não tem o risco do retorno da doença. Ou seja, nós estamos mantendo aí essa cobertura vacinal dentro do ideal. Então, nós não temos mais casos de polio. E a questão da vacina injetável, ela é mais segura. Por quê? Porque ela é uma vacina que a gente chama inativada. Ou seja, ela é feita a partir do vírus morto da doença poliomielite. Enquanto a vacina oral, ela é do vírus atenuado. Ou seja, ela é uma vacina de vírus vivo. Então, a segurança, a eficácia, ela é melhor. Porém, a segurança, ela é menor. Então, o Ministério optou por não termos mais casos de poliomielite há quase 40 anos no país. Optou-se para a gente manter apenas a forma injetável, que é mais segura, quando a gente fala de possíveis eventos supostamente atribuíveis à vacinação. Então, já dá uma vistoriada na cardeneta de vacinação do seu filho e se ele precisar tomar o reforço da poliomielite no dia 4 de novembro, vá até um posto de saúde próximo de sua residência. Quando a gente fala das três doses iniciais, que são dois, quatro, seis meses, a cobertura de eficácia da vacina contra a poliomielite, que é injetável, é em torno de 98%. Então, as crianças que já estão vacinadas até a terceira dose estão 98% protegidas contra a poliomielite. Quando ela receber esse reforço, o primeiro reforço, que agora vai ser o único reforço, antes nós tínhamos um outro reforço há quatro anos, que foi também descontinuado. Então, com esse único reforço aos 15 meses, a criança consegue o 100% de proteção. Então, não há o que se preocupar se a criança está vacinada com as três doses iniciais. Então, esse reforço vai apenas complementar esses 2% que falta para 100% de eficácia. Dia 4 de novembro, já deixa aí a cardenita pronta para as pessoas que vão tomar aí o reforço da poliomielite. Para as pessoas, crianças, é apenas o reforço, a partir do dia 4 de novembro. Vacina. Vamos falar agora de azeite. Você gosta de azeite? Você gosta de azeite? Gosta? Aonde? Na salada? Na comida? Olha, a Mário Verdão faz fricura com azeite. Aí sim, hein? Olha, tá caro, né? Você já viu o preço do azeite? Meu filho do céu! É só para a Mário Verdão mesmo. Além de estar caro agora, tem produtos impróprios para o consumo humano, gente. Estão jogando óleo de soja, óleo queimado. Já pensou se tem óleo de 40 lá? Eu, hein? Por isso que o Procon começou e iniciou uma operação para fiscalizar e retirar dos mercados marcas de azeite de oliva impróprias para o consumo. Aí fizeram a fiscalização e nós vamos conversar com o diretor do Procon aqui de Três Lagoas. O que acontece é que hoje nós estamos com a Anvisa, né? Ela proibiu algumas marcas, foram feitos os testes e foi repassado para todos os Procons, todos os... Quem fiscaliza. E nós estamos fazendo isso para que a população seja protegida também. Porque é um produto que não está para consumo. Esse produto tem que ser retirado da prateleira e caso a empresa não queira tirar, vai ser multada e vai ocorrer os processos normais aqui no Procon. São 12 marcas, né? Agora, lembrar de cabeça todas, eu não vou lembrar, mas já tem a lista, já passei para vocês. Então, são essas marcas que... Inclusive, essa última marca, a Garcia Torres, né? Foi a que foi encontrada em supermercado, mas o lote não batia. O lote que está no supermercado não é proibido, então vai continuar a venda. Só de não encontrar o produto proibido, já, para nós, já é muito bom. Porque a intenção nossa não é multar ninguém. A intenção nossa é esclarecer e tirar do produto que não é para o consumo das prateleiras. Então, a nossa fiscalização hoje, nós estamos em primeiro, vamos pôr, sim, do Estado, hoje nós estamos em primeiro Procon fiscalizando. Já em loco, nos supermercados e armazém, fazendo essa fiscalização. É muito importante, porque a população chega lá, vê um azeite mais barato, compra, e aquilo lá é falso, né? Tem mistura de óleo e outras misturas que a Anvisa já proibiu. Que coisa, hein? Ei, Brasilzão, véio de guerra, hein? Gente, como que tem pessoas que gostam de... Tem tempo para querer lucrar em cima dos outros, né? Bom, vocês já viram lá de Campo Grande, né? A corrupção vem lá de cima. Lá de cima vem a corrupção. Se lá em cima está corrompido, a base aqui, então... E aí o cidadão de bem acaba pagando. Enfim, que coisa. Fique alerta, hein? Nosso portal RCN67 tem a lista certinha dos azeites que são impróprios para o consumo. E por falar em tempo, está sendo vinculado aí uma fake news, onde o Ministério da Previdência vai cancelar aí, cortar o pagamento de mais de 800 mil aposentados. Gente, é mentira. E ontem eu fui lá no INSS conversar com a gerente do INSS aqui em Três Lagos, que ela explica em detalhes. Confira. É, exatamente. O que houve veiculação, né, em algumas mídias... Bom, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que o benefício assistencial não é um benefício previdenciário. Então, ele é pago para o portador de deficiência, para o idoso acima dos 65 anos de idade, que tem uma situação de carência familiar. Que não tem condições de se manter, de ser mantido pela família. E a própria lei, quando criou esse benefício, previu uma revisão bienal. Então, a cada dois anos teria que ser revisto para verificar se mantinham as condições que dariam direito ao benefício. O que foi determinado agora pelo governo é que essa revisão seja retomada. Então, o que vai ocorrer, na verdade, é a necessidade das pessoas que estão há mais de 48 meses, que são 4 anos, né, sem atualização do Cade Único, que façam essa atualização. Não é um corte, né, é uma revisão para verificar se mantém as condições para obtenção, para recebimento do benefício. Mas a gente acredita, em todas as revisões anteriores, que a possibilidade de suspensão dos benefícios é mínima. E como realizar aí esse cadastro aí no Cade Único? É isso que eu acho importante a gente falar, porque a gente está vendo que algumas pessoas estão aparecendo, inclusive, com um crachá falsificado do INSS. Essa revisão é feita exclusivamente nos CRAS, não é feito dentro da agência do INSS, ah, mas eu recebo um BPC, meu filho recebe um BPC, eu quero saber se eu tenho que fazer essa revisão. Então, ele pode entrar no meu INSS, na página do meu INSS, mesmo sem acesso ao aplicativo, ele coloca o CPF dele lá, do titular do benefício, vai aparecer se precisa fazer a revisão. Ele pode ligar no 135, que o 135 também vai informar se precisa fazer a revisão, ou ele pode comparecer ao INSS ou ao CRAS, mais próximo da casa dele. E, através do CPF, vai se verificar se existe a necessidade de fazer a atualização do Cade Único. É só isso, a atualização do Cade Único que necessita ser feita a cada dois anos. Agora, Rosane, como é uma revisão, a pessoa está sujeita a continuar com o benefício e também a perder. O que pode acontecer com esse indivíduo que perde esse benefício, ele pode recuperar? Vamos colocar duas coisas. A primeira é a necessidade de fazer a revisão, a atualização do Cade Único. Então, a pessoa ligou no 135, veio ao INSS ou foi no CRAS. Vai ficar registrado que ela tomou ciência da atualização do Cade Único. Isso também pode ocorrer na hora que ela for receber o pagamento. Vai sair lá no extrato do banco que ela precisa comparecer ao CRAS e fazer a atualização do Cade Único. Nas cidades, até 50 mil habitantes, ela tem 45 dias para fazer essa atualização. Nas cidades, acima de 50 mil habitantes, 90 dias, que é o nosso caso aqui. Não fez. Tomou ciência que precisava fazer, não foi ao CRAS. Vai suspender o pagamento até que ela vá ao CRAS e vá fazer a atualização do seu cadastro. Fez a atualização, pagamentos anteriores vão ser processados, reprocessados, volta o benefício ao normal. Paga tudo que ficou sem receber, sem problema nenhum. Bom, fiz a atualização do Cade Único, mudou a situação da renda familiar e eu deixo de ter direito ao benefício. Todo benefício que é pago, se existe uma causa de suspensão, é aberto prazo para defesa, para recurso, antes de haver suspensão de pagamento. Então, pode ocorrer? Pode. Às vezes, a situação familiar modificou. Alguém passou a ter renda, alguém passou a trabalhar. Então, nesses casos, vai ser aberto prazo para defesa. Vai haver fiscalização? Fiscalização, não. Deciso. Só se o CRAS sentia necessidade de fazer visita em loco, porque é responsabilidade do CRAS a atualização do Cade Único. Então, é lógico, se a pessoa foi lá, caráter declaratório, e houver alguma disfunção, o CRAS pode fazer visitas. Mas aí, quem vai fazer visita não é o INSS, é o CRAS. Para a gente encerrar, constantemente, nós estamos aqui, junto contigo, alertando as pessoas para golpes. O INSS não liga, o INSS não vai na porta das pessoas. Neste caso, você até mesmo citou que tem muita gente usando um crachá do INSS. Vamos reforçar que o INSS não tem esse tipo de contato. Não, não liga, não vai às residências. Então, cuidado que isso é golpe. Não exige biometria facial. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente vê que as pessoas estão sendo assediadas em suas residências, forçadas a fazer empréstimos consignados, assinando contratos. Então, tomar muito cuidado e não receber, não recepcionar, não fornecer documentos, não fornecer informações. Muito cuidado. Para de ser enganado. Sou do INSS. Mentira. O INSS não vai até a sua residência. Alô, aqui é do INSS. Mentira, o INSS não vai te ligar. Ah, abriu o e-mail também. Mentira, não vai. Para. O INSS não entra em contato. Tá certo? Gente, e tá no ar o novo rcn67.com.br. É muito mais interativo, é muito mais dinâmico. Pois é, Israel. É conteúdo para você que vive a nossa Três Lagoas. E por lá, você pode ouvir as nossas rádios, você pode acessar a TVC, ler o Jornal do Povo e ficar atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no Mato Grosso do Sul. Rcn67 é o conteúdo para quem vive o MS. É isso aí. E no próximo bloco, vamos de notícias do setor policial. Vamos falar aí de um acidente de trânsito onde um gari foi atropelado. Nossa, gente. Pois é, atenção você que está transitando pelas ruas, temos acompanhado vários trabalhadores da limpeza, eles estão trabalhando de manhã, à tarde, à noite e na madrugada. É verdade. Então fique aí atento para você que pilota motocicleta, para você que dirige, porque para evitar esse tipo de acidente. Não saia daí porque vem aí pulseira de prata. Junte-se ao movimento Todos por Elas, pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência. Vamos juntos, Todos por Elas. Use o coração, Todos por Elas. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919 1100. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Colchão inflável Summer, de R$ 29,99 por R$ 24,99. Garrafão térmico 3 litros, de R$ 39,99 por R$ 29,99. Caixa térmica Popstar, 34 litros, de R$ 89,99 por R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A gigante do celular. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana no MSCAP por apenas 10 reais você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3 mais 30 mil reais, compre já o céu. No giro da sorte, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada com dupla chance. No terceiro, 15 mil com dupla chance. E no quarto sorteio, um C3 mais 30 mil é só mesmo. Um C3 mais 30 mil reais com dupla chance. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. Nessa semana nós noticiamos aí uma série de prisões e apreensões de motocicletas. Uma delas chamou atenção, inclusive, pela idade do ladrão. Do ladrão. O cara que furtou sete motocicletas aqui em Três Lagoas. Você, trabalhador, que depende desse veículo, que soa pra pagar o financiamento, que dá um trabalho danado pra pagar o consórcio, aí vem o cidadão lá e leva, né? Dezenove anos. Dezenove anos. Autor responsável por furtar sete motocicletas. Dessas, seis foram recuperadas. Ontem, né? A equipe da Força Tática do 2º Batalhão, em rondas pelo bairro Paranapungá, em uma determinada rua, no cruzamento da rua Anis Irabi com a rua Rui José da Costa, ponto, inclusive, que é frequentado por usuários de drogas, notaram uma motocicleta ali estacionada. Horas. Tá aí. Aí já foi recuperada, tá ali na sede da DEPAC, um posto policial onde a PM tem um pelotãozinho ali, um posto avançado, né? Essa moto tava estacionada e os policiais notaram, falaram, opa, algo estranho dessa moto tá parada aí. Vamos checar em nosso sistema de segurança. Checaram e descobriram que essa motocicleta havia sido furtada no dia 17 de outubro, na quinta-feira passada. Que foi quinta passada, 17 de outubro, lá na rua Aiori de Chagas Cruz, no bairro Sete Sul. Olha só, os policiais conseguiram, então, recuperar mais uma motocicleta. Aí, gente, hoje pela manhã, durante a apresentação do RCN Notícias, nós tava eu e a Ana ali falando de motocicleta que foi furtada, de motocicleta que tá sendo roubada, fiquem atentos, fiquem alerta, tome cuidado. A Ana pegou e deu a seguinte informação, que é uma onda de furtos de motocicletas na região do shopping. Mas aí também fica difícil. É aquilo que minha vovozinha sempre dizia, né? Que Deus do tem, minha vó lá em cima. O barato sai caro. Por quê? A pessoa não quer pagar o estacionamento, deixa a moto ali do lado de fora, sabe? Ali naquela parte, na descida ali do shopping, ali, não tem um espaço ali que é cheio de carro e o pessoal vai deixando as motos? Você não é obrigado a pagar o estacionamento. Tudo bem. Cada um tem a sua escolha. Só que, meu amigo, você que trabalha no shopping, você vai entrar lá às 10 da manhã, para sair às 10 da noite. A ocasião faz o ladrão. Porque o bandido, ele tem tempo de sobra para ficar ali, ó. Só de butuca ali, ó. Só ali, ó. Só mangueando. Um dia, ele passa ali, vê uma moto vermelha. Opa! Tá o horário. No dia seguinte, ele passa ali de novo. Opa! A moto tá ali. Ah, meu amigo. No terceiro... Fica o alerta. Como eu disse, você não é obrigado a pôr no estacionamento, né? Às vezes, até pesa o pagamento de todo dia ali. Mas eu acho que chegou a hora de negociar com o patrão. Falei, meu amigo, não posso deixar minha moto ali. Tô pagando. Financiamento é 500, 600, 700 reais que eu pago de financiamento. É meu veículo de locomoção. Ou então, você deixa ali, amarra a corrente, coloca a barra de segurança, porque, olha, estão reclamando de vários furtos na região do shopping de motocicleta. Fica o alerta. Tá bom? Agora, se você quer mudar de vida, um domingo tem a chance. Não é mesmo, Mari? É isso mesmo, Israel. Domingo é o dia, porque se você comprar o seu título de capitalização, o seu, o meu, o nosso, que todo mundo ama, você pode concorrer a vários prêmios. Estou falando de MSCAP, Filantropia Premiável. E, ó, ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a vários prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, né, você também pode ganhar. Vamos conferir os prêmios desse domingão que está chegando. Capcom, me ajude o Hospital do Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana no MSCAP, por apenas R$ 10,00, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3 mais R$ 30 mil. Compre já o céu. No giro da sorte, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10 mil em cada com dupla chance. No terceiro, R$ 15 mil com dupla chance. E no quarto sorteio, um C3 mais R$ 30 mil é só mesmo. Um C3 mais R$ 30 mil com dupla chance. MSCAP, ajude e concorra. Com zero quilômetro na sua garagem? Pois bem, gente, o MSCAP é regional e por isso é muito mais fácil de ganhar. Então, pode comprar que eu tenho certeza que além de você ajudar alguém que está precisando, você pode concorrer a muitos prêmios. Domingo, às 9 da manhã, o sorteio você acompanha aqui pela TVCHD Canal 13.1. Boa sorte, Israel! Muito bem, vamos falar agora de um acidente de trânsito que aconteceu ontem à noite, onde um trabalhador da limpeza foi atropelado por uma motocicleta. O acidente aconteceu na rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre. E de acordo com as informações policiais, o gari que estava fazendo a limpeza da via em um local de baixa iluminação, quando foi atingido aí por este motociclista. Ainda de acordo com o registro policial, o caminhão de limpeza estava estacionado e com os sinais de alerta ligado, porém estava na contramão, enquanto os trabalhadores realizavam o serviço de limpeza da via. Em determinado momento, este trabalhador acabou saindo de trás do caminhão, de surpresa e a mulher que pilotava a motocicleta não viu e não deu tempo, é claro, acabou batendo contra este trabalhador que caiu ao solo, batendo a cabeça e ficando desorientado. Apesar da gravidade da situação, a mulher não sofreu ferimentos mais graves. Uma equipe do SAMU e também da Polícia Militar foram acionados para ir até ao local onde atenderam a ocorrência. O gari foi levado para o hospital, onde recebeu o atendimento. Nós já estamos em contato, inclusive, com o hospital, para saber aí o de fato que ele sofreu, se passa bem ou não. Tá bom? Muito bem. Ponto final. Nós vamos começar a trabalhar. Isso aí. Agora, vamos falar de shows. Sabe por que de shows? Porque nós já tínhamos noticiado que no dia 3 de novembro é a grande final da promoção A Casa do Sonho, certo? Certo. Nós já tínhamos, inclusive, confirmado que o Tom e Léo viriam cantar. Max e Luan. O Lou Bé. Também, Neto e Felipe. Agora, sabe quem confirmou a presença? Quem? O Wesley Conrado. Olha isso, não acredito. Exatamente. Inclusive, Wesley Conrado é a retomada dessa dupla sertaneja de peso. Gente, dia 3 de novembro, na esplanada da NOB, a grande final da promoção A Casa dos Sonhos. E você nem me contou. Tô aqui pensando. Olha, gente, tá vendo como que ele é? 16 horas. Ontem eu falei 15, mas hoje é 16 horas. A partir das 6 horas, essa grande festa com shows. E é claro, se você vai pra torcida, tudo bem. Exato. Se você vai pra final, também. Boa sorte. Mas agora, se você não tem nada pra fazer no dia 3 de novembro, anota na agenda, já combina com os amigos, porque vai ter show de música. Olha. Praça de alimentação, você, sua família, criançada, nós do Grupo RCN, né? Teremos toda uma equipe de apoio pra estar lá recebendo você. Você. Você, Três Lagoense, você da região, você que tá participando da promoção, você que já está na final dessa... Ai, é um prêmio, né? Você já imaginou? Essa festão. Uma casa. Uma casa. Uma casa, mobiliada, com energia solar, com internet por um ano, tudo pra você. Então, ó, 3 de novembro, viu? Muito bem. Vamos? Vamos pro Facebook? Por favor, vamos, olha aí, Cultura. Cultura, Cultura TVC aqui comigo, Sueli Fernandes, mandando bom dia. Beijo pra você, Sueli. Alzira Medina, bom dia, estou assistindo vocês do Vila Nova. Que bom. Alzira, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela audiência. A Mari tem foto comigo. Manda pra mim, manda pra mim, Alzira, pra gente colocar aqui. Laísiane também mandando bom dia. Laís, um beijo pra você. A Lucélia Neves também mandando bom dia. Bom dia. Um beijo pra você, Lucélia. Muito obrigada pela audiência. O Marcelo Bardi, bom dia. Hoje eu estou em casa, sextou pra nós. Feriado na empresa, assistindo vocês e acompanho os seus stories, Mari. Olha, muito obrigada, Marcelo. Marcelo, um abraço pra você, tá em casa, descansando, olha. Pra ele, quem fez, fez. Quem fez, fez. Já era. Um abraço. Alexandre Garcia, diretamente do Paranapungá, também, aqui com a gente, curtindo o TVC agora. Temos mais, diretor? Pode subir aqui. Ou nós vamos direto... Ah, o Donizete. Donizete Paulino. Bom dia, Israel e Mari. Tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você. Fica aqui, diretor. Tem mais mensagem? Acho que ele colocou mais alguma coisa aqui. Não, ali, ó. Ver mais. É, no ver mais aqui, ó. Ver mais. Tudo de bom pra você. Isso. Abraço pra Mari. Israel, não perco um só programa do TVC. Notícia é a melhor programação de Três Lagoas. MS, parabéns vocês, são mais que profissionais. Manda um abraço pra todos nós aqui do Sete Sul. Ô, Donizete. Olha aí, cadê que fala do Sete Sul? Abraço para o pessoal. Um abraço pra vocês. Do Sete Sul. Beijo. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? A Josiane Lopes mandou bom dia, Josi. Bom dia. Bom dia pra você. O Eclife, diretamente do Uruguai. Boa tarde, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Forte abraço pra vocês. E aí tá chovendo. Pra você também, viu? Aqui choveu ontem à tarde. Acho que chove hoje à tarde também, viu? Temos mais, diretor? Olha o pessoal aqui. O galinho em cima da geladeira lá da minha casa, lá tá rosa. É chuva. É chuva? Quando ele fica rosa? É chuva. Olha, a Denilza também mandando boa tarde. Você alegra meu dia. Olha, muito obrigada, Denilza. Beijo, tá? Pra vocês, eu acho que ela quis dizer. Marlene Picolotto, boa tarde. Boa tarde pra você também. E a Denilza deixou aqui um relógio pra gente. O jacaré. Todo apaixonado. Jacaré. Beijo. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Você viu que eu tenho galinho da chuva, você viu porque eu sou antigo, hein? É? Depois, quando eu falo que eu vou fazer 72 anos, você não acredita. Gente, ele tá doido pra ser um idoso. Vamos lá, olha, aposentado, com direito de estacionamento, eu vou acordar cedinho na fila do pão e passar na frente de todo mundo. Dá licença. Vai varrer a rua também de manhã? Na fila do mercado também eu vou pedir, dá licença que eu vou passar na frente de todo mundo. Mas não vejo a ordem, mas eu vou dar azia, hein? É, né? Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vamos pro JP News. A Ana Leles Leles, bom dia. Beijo, Ana. A Lucélia Neves também tá aqui mandando um bom dia. A Simone Lúcio Sampaio, bom dia. Obrigado, Flavinha. Um beijo. Mandou um emoji aqui do bichinho. De chuva. De chuva. Tá chovendo aí. Tá chovendo? A Jupira Cândida tá aqui mandando um emoji do coração todo, abraçando, beijando. Obrigado, Jupira. Um beijo pra você, minha querida. Beijo pra vocês. Acabou. Não, mas o pessoal, você viu que no Cultura também eu tô adorando essa interação nossa com vocês. Hashtag adorando. Fica aqui nosso muito obrigado. De verdade. O WhatsApp é daqui a pouco. Já aproveita e manda aí se o tempo já tá fechando, se tá chovendo. Se tem almoço aí nessa casa, que eu tô com fome, eu vou aí. É, mas não é assim, que não é educação. Não, mas aí ela manda já a localização, entendeu, Israel? Tem que saber pedir. Então tá bom. Mas vamos aí, então. Filar a boia. Junto com você. No próximo bloco tem a Casa é Sua. O que a gente vai falar da Casa é Sua? Isso, hoje nós temos informações a respeito do que o SUS proporciona, principalmente falando de outubro rosa, Israel. Muito bem. O doutor Luiz Zucca já está aqui nos nossos estúdios. Nós vamos bater um papo já já. Não saia daí. Junte-se ao movimento Todos por Elas, pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência. Junte-se ao movimento Todos por Elas, use o coração Todos por Elas. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Ainda não participou? Esta é a sua última chance. Para celebrar o sucesso da promoção, toda sexta-feira no TVC Agora, teremos cinco sorteios de participantes que vão direto para a final. Isso mesmo, toda sexta. Cinco sortudos serão escolhidos para disputar a grande final na Praça da NOB, no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão para a criançada. Comprem nas empresas parceiras, preencha seu cupom virtual e cruze os dedos. Boa sorte! Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Promoção Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5, na rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. DBC agora. Gente, estamos de volta e olha só. O mês de outubro é marcado pela campanha de prevenção contra o pâncer de mama e colo de útero, conhecido nacionalmente como Outubro Rosa. Somente neste ano, três pessoas receberam o diagnóstico positivo de câncer de mama aqui em Três Lagoas. E hoje o nosso bate-papo é com o doutor Luiz Zucca, mastologista, que atende aqui em Três Lagoas na Clínica da Mulher. E ele vem explicar um pouquinho pra gente quais são os recursos, o apoio que nós temos pelo SUS. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por proporcionar essas informações pro público de Três Lagoas. Obrigado, Mari. Sempre em outubro é o mês que a gente conscientiza a população a fazer os exames de prevenção. Com relação aos números, tem aumentado muito os casos de câncer de mamas aqui na cidade. Na verdade, assim, os diagnósticos novos, somente esse ano, foram mais de 50. Mais de 50. Mais de 50 novos casos. Eu tô aqui há 11 anos, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente fazia em torno de dois ou três novos diagnósticos por mês. E esse ano a gente tem feito de seis a nove diagnósticos novos em um mês. Olha! E em outubro a gente conscientiza a população a realizar os exames preventivos, porque quanto antes a gente fizer os diagnósticos da doença, maior a chance de cura, maior, menos doloroso o tratamento. E a gente sempre em outubro conscientiza a população a fazer os exames preventivos. Essa campanha do outubro rosa é uma campanha mundial, tá? Que começou na década de 90 nos Estados Unidos. E a partir daí, os países começaram a intensificar essa campanha de conscientização, porque o câncer de mamas hoje é o que mais acomete mulheres e é o que mais mata as mulheres. Olha! E hoje em dia, a idade também tem mudado. Há uns anos atrás, a maior porcentagem, acima de 50 anos, isso continua. Mas o que a gente tem visto é um aumento significativo de mulheres com menos de 40 anos com câncer de mamas. E a porcentagem hoje é de 6 a 10% dos casos de câncer de mamas são em mulheres jovens com menos de 40 anos. Olha, gente, com menos de 40 anos. É isso que eu já ia perguntar para o senhor, porque assim, a gente fala da idade. Mas a primeira causa, a primeira pergunta é quando procurar? Quando procurar um médico? Porque assim, todo ano é feito o exame. Aqui em Traslagoas a gente tem maior suporte quanto a isso. Mas a mulher, ela procura quando? Quando ela sente alguma coisa de errado, independentemente da idade? Isso, na verdade é assim. Uma coisa que a gente deve orientar as pacientes, alguns anos atrás houve algumas propagandas em que as mulheres não deveriam fazer o autoexame. São propagandas erradas, mas que as mulheres devem sim se conhecer, devem sim fazer o autoexame e a partir de que idade. O ideal, a partir da adolescência, a mulher já fazer o autoexame e com qual frequência? Pelo menos uma vez por mês, que ela palpe a mama. Se tiver alguma alteração no exame das mamas, o aparecimento de nódulo, o aparecimento de vermelhidão, o aparecimento de derrame papilar, que seria a saída de secreção do mamilo, as pacientes devem procurar atendimento. Ou com o ginecologista, para que ele encaminhe para o mastologista, ou direto com o médico mastologista. Certo, doutor. Depois do autoexame, onde eu posso fazer o primeiro exame de prevenção, que é a mamografia? O ideal sempre é que as mulheres comecem a fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente. Para que a gente diminua a chance da mulher desenvolver um câncer de intervalo, que seria um câncer que aparece entre um exame e outro. Então, todas as mulheres acima dos 40 anos têm sim o direito de se fazer a mamografia e devem orientar ou devem pedir para que os profissionais de saúde peçam para ela a mamografia a partir dos 40 anos e que se façam anualmente. Aonde fazer isso aqui em Três Lagoas? Na Secretaria de Saúde, nos postos de saúde serão solicitados os exames pelo clínico ou pelo médico de família e a paciente vai realizar ou na clínica da mulher, ou no hospital auxiliadora, ou na IMED, que é onde a prefeitura tem contratado alguns exames para a população do SUS fazer também. Então, esses são os lugares onde ela deve procurar para iniciar os exames. Certo. Mas antes dos 40 anos, sim, fazer o autoexame e se tiver alguma alteração, procurar um atendimento médico. Certo, doutor. Outubro é o mês, igual a gente sempre fala de campanha, né? A minha dúvida é o seguinte, eu acredito que, por cada ano que passa, as mulheres têm se cuidado um pouco mais, né? Têm dado essa atenção para a saúde. E aí, outubro, os lugares, os pontos de atendimento são os mesmos anualmente ou outubro tem uma quantidade de lugares a mais aqui em Três Lagoas para ser atendido? Isso. Falando sobre isso, assim, Mari, o atendimento é realizado o ano todo. O ano todo. E em outubro não é diferente, tá? O que a gente faz de diferente no mês de outubro são as campanhas de conscientização. Por exemplo, há uma semana atrás a gente fez uma campanha na clínica da mulher de conscientização, de aumento do número de exames, que foi num sábado. E lá eu dei uma palestra, falei sobre a importância da prevenção do câncer de mamas. Então, em outubro a gente intensifica a conscientização, mas os exames são realizados o ano todo, sim. E como eu disse, o número tem aumentado significativamente. Aqui e no mundo todo, no Brasil, para você ter uma ideia, esse ano, em torno de 74 mil mulheres terão esse diagnóstico de câncer de mamas. E a grande maioria, quando diagnosticada no início, terá uma chance de cura de até 95%. Então, você estava me contando da sua avó que teve a doença e hoje está curada, está tratada. Então, mesmo que você tenha uma alteração em um exame, uma suspeita para câncer, não é motivo de desespero. Não é uma sentença de morte ter o câncer de mamas. Então, o câncer de mamas é uma doença tratável e é uma doença em que a chance de cura é muito grande quando descoberta no início. Certo, doutor. Agora, olha só, fiz o autoexame, fui ao médico, deu uma alteração no meu exame, na minha mamografia. Quais são os próximos passos? O ideal, quando vem uma alteração no exame de mamografia, é que o médico ginecologista ou o médico clínico que viu a alteração encaminhe para nós mastologistas e se for uma lesão suspeita, nós realizaremos a biópsia, eu realizarei a biópsia e é feito sim pelo SUS, na clínica da mulher, a gente faz geralmente as biópsias e o diagnóstico no consultório ou no hospital e a partir do diagnóstico que a gente vai tratar as pacientes. Então, o primeiro passo é procurar ajuda para que a gente consiga tratar a doença no estágio mais inicial possível. Esse ano o senhor atendeu mais ou menos quantas mulheres já? Na clínica da mulher, em torno de 2 mil mulheres. Na oncologia do hospital auxiliadora, a gente tem um atendimento anual de em torno de 600 a 700 mulheres que tratam o câncer de mamas e que acompanham o câncer de mamas lá com a gente e mais as pacientes do consultório, em torno de mais de mil mulheres também. Certo. Doutor, com relação a medicamentos, o SUS também disponibiliza todo o medicamento? Isso. O SUS disponibiliza sim o tratamento para o câncer de mamas. Na oncologia do hospital auxiliador, a gente tem a disponibilização de quimioterapia, de hormonioterapia, o tratamento cirúrgico e é realizado aqui em Três Lagoas. Então, tudo isso via sistema único de saúde. A única coisa que a gente ainda não tem aqui, mas que em breve a gente vai ter, é a radioterapia, que geralmente é encaminhado para Campo Grande, que é um serviço ótimo de radioterapia. Quando as pacientes fazem lá em Campo Grande, o resultado é muito bom também. Que bacana. E aí também tem o suporte de logística. Sim, tem o suporte de logística. Além desses tratamentos com medicações, na oncologia a gente tem a equipe multidisciplinar, que seria a fisioterapia, a psicóloga que atende todos os dias, hoje está atendendo todos os dias lá na oncologia, além das pacientes com câncer de mamas, com os outros tipos de câncer também. Tá certo, doutor. Hoje o senhor atende aqui em Três Lagoas na Clínica da Mulher e quais são os outros locais? Isso, na Clínica da Mulher, na oncologia do hospital auxiliadora e no meu consultório particular, que é na Clínica Santé. É lá que eu faço o atendimento, o acolhimento das pacientes. Geralmente as cirurgias no hospital auxiliadora e quando necessário também no hospital Cacemes. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada pela oportunidade de entrevistar, de saber um pouquinho mais, né, sobre o atendimento do SUS aqui em Três Lagoas diante do câncer. Quero também falar para o pessoal que está em casa nos assistindo, que procure, principalmente mulheres, a partir dos 30, na verdade assim, né? A partir dos 40 anos fazer as mamografias e antes dos 40 anos sempre fazer o autoexame. Fazer o autoexame. Isso. Existem muitas informações que às vezes as pacientes acham na internet, de que mamografia não deve ser realizada. São informações um pouco falsas, assim, são as fake news, né? E se vocês quiserem mais informações sobre câncer de mama, sobre tratamento de lesões benignas, se vocês quiserem procurar no Instagram e tiverem interesse, lá no meu Instagram, que é o arroba doutorluizuca, lá tem bastante informações que eu tenho disponibilizado ultimamente, eu comecei a ingressar nessa era digital e melhorar aí o acesso para as pacientes também. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E, gente, olha só, se tem a casa sua, vocês já sabem que nós falamos de verdeflora, floricultura e paisagismo, que está aqui entre as lagoas, né? E está pronta para te receber, para deixar o jardim da sua casa, da sua empresa, enfim, muito mais bonito e com todos os tipos de planta, exatamente. Plantas frutíferas e ornamentais que vão fazer aí o seu jardim mais bonito. Ela tem uma promoção também para você, viu? para você que passar por lá, quer comprar aquele vaso novo para a sua casa, né? Quer comprar aquela nova plantinha, está com promoção de 20% a 50% de desconto. Então, aproveita, porque essa promoção é de aniversário de um ano da Verdeflora, Floricultura e Paisagismo, que fica aqui entre as lagoas. Nós vamos diretamente tomar uma água para o intervalinho e eu volto já já com Israel Espíndola. Não saia daí! Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então, aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Oi, pessoal! Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, R$ 1.040. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande. Premiação só para a nossa região. Essa semana no MSCAP, por apenas R$ 10,00, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro. E um C3, mais R$ 30.000, cumpre já o céu. No giro da sorte, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10.000 em cada, com dupla chance. No terceiro, R$ 15.000, com dupla chance. E no quarto sorteio, um C3, mais R$ 30.000, é só mesmo. Um C3, mais R$ 30.000, com dupla chance. MSCAP, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova. Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos. Eu sou o Resmael Eduardo. Aproveitando que o final de ano está chegando, estamos com novidades toda semana. Isso mesmo, realizamos serviços em sítios, fazendas, escritórios, residências, para deixar o ambiente cada vez mais bonito. Isso mesmo, o lugar certo é aqui na Verde Flora. Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos. É abastecer vidas, sonhos e histórias. Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você. A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe. Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado. Tudo em nossas unidades 24 horas. Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam. Muito bem, de volta com o TVC Agora desta quinta-feira e agora vamos falar de economia. Empresas e MEIs que não regularizarem dívidas com síntese nacional poderão ser excluídos do regime tributário especial. O prazo para regularização encerra agora em outubro. A reportagem do Sidney Cardoso. As micro e pequenas empresas devem ficar atentas a esse prazo que já encerra no final do mês para não ter problemas aí com a receita. Mas para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com o analista do SEBRAE, Edivaldo Araújo. Edivaldo, primeiramente, que regime tributário é esse e para quem é direcionado? Sim, o Simples Nacional é um regime que existe aí para as micro e pequenas empresas. Então, os comércios que faturam até 4 milhões e 800 mil, que podem ser os microempreendedores individual, que é o que nós mais temos aqui em Três Lagos e em todo o Brasil, pode ser a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, essas empresas que recebem até esse faturamento, elas podem ter a opção de estar dentro do regime Simples Nacional. Existem outras opções de regimes tributários, só que normalmente, geralmente, o Simples Nacional é o regime tributário que consegue juntar ali vários impostos, uma única guia, facilitar mais a vida do pequeno empresário. Então, a maioria dos pequenos empresários, eles preferem optar por esse tipo de regime. Tem uma quantidade prevista de empresas que deverão fazer essa atualização aqui em Três Lagos? A gente percebe que nós temos um alto índice, principalmente dos meios que estão irregulares, que estão com impostos atrasados e todas essas pessoas, essas empresas que estiverem com essas pendências, elas devem estar providenciando aí uma regularização, seja por meio de um parcelamento ou pagar à vista, para que ela não saia desse regime do Simples Nacional. Inclusive, o prazo se encerra no final do mês agora, 31. Quais as consequências aí se a pessoa deixar passar esse prazo e não fizer essa regularização? Sim, essas empresas, então, elas têm que estar procurando aí o apoio, seja do Sebrae ou com seus contadores, ou elas também, se o caso for MEI, elas também conseguem estar entrando aí nas plataformas e estão fazendo aí o ajuste dessas dívidas. Seja parcelando, seja quitando a vista, eles têm que seguir esse prazo do dia 31, e se não fazer esse parcelamento, essa negociação, essas empresas vão sair do regime do Simples Nacional. E quem, o Simples Nacional, o MEI, ele é obrigatório, ele tem que estar dentro do Simples Nacional. Então, se o MEI não regularizar as suas pendências, ele vai deixar de ser MEI também. Ele vai ter que ser um porte maior de empresa, que seria ser a microempresa, e ainda vai estar fora do Simples Nacional. Então, esse alerta vai para que todas as empresas, elas vão ter que sair do Simples Nacional, só que o caso do MEI, tem uma preocupação a mais, é que ele vai ter que deixar de ser MEI. Então, essas são as orientações aí para os microempreendedores regularizarem a tempo. Sim, sim. Então, os MEIs, os microempreendedores, as microempresas, as empresas de pequeno porte, que estão aí com algum tipo de pendência, com seus impostos, tem que estar correndo aí, dentro desse prazo, estar negociando essas dívidas, negociando essas pendências, para que não corra o risco aí, no caso do MEI, de sair da condição de MEI, e no caso de todas essas empresas, não sair do porte, do regime do Simples Nacional. Certo. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, aí são essas as orientações para as micro e pequenas empresas e empreendedores, né? Não deixarem passar o prazo, dia 31 de outubro, é o último prazo para regularizar as dívidas e não ter problemas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Sidney. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, em parceria com o Sistema S, iniciou o programa de qualificação com premiação que visa levar a capacitação profissional para os bairros da cidade. Confira. A primeira etapa do projeto, realizado na semana passada, foi oferecido um curso básico de Word, Excel, PowerPoint, por meio da carreta MS Qualifica, com a participação de 20 alunos. Para fomentar o engajamento, foram sorteados 10 brindes entre os participantes. Segundo Eurit Silveira, presidente do sindicato, o projeto busca atender a demanda específica da cidade e facilitar a inserção profissional. A gente fechando uma parceria com todos eles, né? E mostrando pesquisa que a gente tem há anos, né? E nós sempre trabalhamos com qualificação profissional. Uma coisa que eu sempre passei é que o sindicato tem que trabalhar com educação, qualificação e requalificação profissional. Desde que eu assumi o sindicato, a minha meta, o meu objetivo sempre foi esse, né? Infelizmente, o país demora muito para as pessoas entenderem o que o país vai passar, o que vai acontecer, né? A gente sabe que se nós conseguimos melhorar as pessoas, eles vão melhorar as empresas, eles vão melhorar o salário deles, eles vão subir de cargo. Então, o que nós sempre passamos é que as pessoas têm que se qualificar. O objetivo é facilitar o acesso aos cursos, permitindo que as aulas aconteçam perto das comunidades, ao invés de forçar os participantes se deslocarem para longas distâncias. Além da qualificação técnica, o programa também vai premiar aqueles que completarem os cursos, reforçando o compromisso de promoção, não só do aprendizado, mas também da motivação. Esse projeto, Ana, nós estamos indo para os bairros, mas com o Sistema S, né? Que eles têm o dinheiro e eles têm condições de... essa estrutura, né? Mas nós não podemos estar levando o pessoal no Sistema S. Eu acredito que eu tenho que levar o Sistema S até onde eles estão. Ou levar, um exemplo, a Evoluir RH também é parceira nossa, né? Então, qualquer espaço que nós tivermos, nós vamos levar a qualificação profissional. Vou dar um exemplo. Nós temos uma igreja na Vila São João. Essa igreja está fechada. Eu já falei com a pastora, eles vão reabrir ela para nós levar a qualificação profissional. De repente, lá, nós estamos acertando com o Senac, de repente, leva um curso de barbeiro e de manicure. Nós estamos dando uma olhada lá perto do Predin. De repente, nós levamos um curso de operador de caixa de supermercado. A gente achar um local lá e daí esse trabalhador vai e faz o estágio dele, faz um mercado Tomé, né? Que ali tem tudo, né? Então, na parte de teoria, a gente tem que arrumar uma sala. Agora, na parte prática, nós temos uma empresa ali. Então, é isso que a gente vai levar para as empresas. E quem fizer o curso, no final do curso, ainda nós vamos sortear 10 prêmios. Entre as lagoas, sobram vagas de emprego. Algumas são difíceis de serem preenchidas devido à falta de mão de obra qualificada. Outras, porque as pessoas não têm interesse. Mas, para qualificar esta mão de obra e preencher essas vagas, hoje disponíveis no mercado, é que o Sindicato dos Empregados do Comércio, em parceria com o Sistema S, está oferecendo cursos de qualificação profissional. O mínimo que a pessoa tem que ter, pelo menos, é um treinamento antes dele começar a trabalhar na empresa. Então, você pega uma pessoa qualquer, né? É assim, não é culpa dele, despreparado, ele não conhece o produto, ele não conhece venda, ele não conhece nada. Ele nunca trabalhou. Aí você joga ele dentro de uma empresa e acha que é resultado. Como que você vai ter resultado sem investimento? Então, o sindicato está aí para isso, que é uma visão que eu sempre tive de sindicato. O sindicato tem que estar... O papel que ele faz já é um papel normal, de brigar por salário, por melhorias e tal. Mas o sindicato, qualquer sindicato, na minha opinião, eu falo isso na nossa federação, eu falo na confederação, o sindicato tem que estar... O número um dele tem que ser qualificação profissional, tanto do trabalhador como do empresário. Está aí, né? Tentar buscar alternativas para sanar este problema, que é essas vagas que estão sempre aí precisando da mão de obra. Vem para cá. Ó, vou para um rápido intervalo comercial e volto já com mais TVC Agora. Não saia daí. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio, 10 de outubro Mais uma promoção Grupo MC Juntos, a gente faz a diferença MSCAP, compre e ajude Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região Essa semana no MSCAP, por apenas 10 reais, você tem dupla chance de concorrer a dinheiro E um C3, mais 30 mil reais, compre já o céu No giro da sorte, 20 prêmios de 1.500 reais No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada, com dupla chance No terceiro, 15 mil, com dupla chance E no quarto sorteio, um C3, mais 30 mil, é só mesmo Um C3, mais 30 mil reais, com dupla chance MSCAP, ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Reta final da promoção Casa dos Sonhos Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final Que acontece no dia 3 de novembro Ainda não participou? Esta é a sua última chance Para celebrar o sucesso da promoção Toda sexta-feira no TVC Agora Teremos 5 sorteios de participantes Que vão direto para a final Isso mesmo, toda sexta 5 sortudos serão escolhidos Para disputar a grande final na Praça da NOB No dia 3 de novembro Se já tem sua chave Chegue cedo e traga a família Para curtir shows incríveis Praça de alimentação e muita diversão para a criançada Comprem nas empresas parceiras Preencha seu cupom virtual e cruze os dedos Boa sorte! Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Promoção Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Promoção Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Para anunciar que a Verde Flora está completando um ano de casa nova Estamos com 20 a 50% de desconto em plantas e vasos Eu sou a Maria Eduarda Aproveitando que o final de ano está chegando E estamos com novidades toda semana Isso mesmo Realizamos serviços em sítios, fazendas, escritório Residências Para deixar o ambiente cada vez mais bonito Isso mesmo O lugar certo é aqui na Verde Flora Prepare-se A Corrida Track & Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às 6h30 da manhã Concentração a 5 Na Rua Monitomé, número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track & Field É você, sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Boatilux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Há mais de 20 anos, nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto, evoluímos com você A cada viagem, a cada parada, a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade, conveniências completas, troca de óleo, lavagem e atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisam Estamos de volta O último bloco Pois é, será que tem alguma coisa no Facebook? Vamos dar uma espiadinha lá Nobzoiada A Fran Lima A Regina Santos nos juntinha, né? Ah, é verdade Bom dia, Mari Israel Beijo pra você, Regina, muito obrigada Seja muito bem-vinda aqui, tá? Fran Lima, boa tarde Sou de Fortaleza, Ceará E aqui em Fortaleza é uma hora a mais daí de Três Lagoas Ô Fran, um beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Ô, Cearense Já estive nessa sua terra maravilhosa, viu? Preciso conhecer Nossa, incrível, ó Incrível Beijo, inclusive saudades de uma praia Tá, mas que coisa boa Pois é Saudade de Fortaleza Mais? Temos mais? Temos mais no... Solamente? No JP News? Não? Não? Sim, não Então... Quero... Apareceu A Jupira Cândida A Jupira foi a última, né? Já estamos... Então lemos todos Olha só, quero agradecer a vocês pela companhia Hoje, véspera de feriado, para os servidores públicos Mas o pessoal do CLT trabalha amanhã normalmente E nós, é claro, estaremos aqui pra fazer companhia pra vocês Pra quem vai descansar, bom descanso, aproveita Pra quem vai trabalhar, agradeça a Deus de onde você tira o seu sustento, né mesmo? Isso mesmo, e quem, ó, vai aí almoçar agora como eu, Israel Espíndola, tamo junto, viu? Ou pra quem vai jantar, que tá acompanhando a reprise também Verdade, pra quem vai jantar também Gente, um beijo, tchau e até amanhã Tchau Apoio, Lojas G, a gigante do celular, MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro, você se conecta mais com o que ama Vidro Box Pra quem leva qualidade a sério TBC, agora